E o Brasil já tem 13 casos suspeitos de coronavírus. Ainda não existe um remédio específico para combater a doença, mas medidas preventivas podem ajudar a conter a proliferação do vírus. Nossa equipe foi às ruas para esclarecer os sintomas e causas e também tirar as dúvidas da população. O uso de máscaras é o primeiro sinal de que a doença começou a mudar o hábito dos viajantes aqui no Brasil e no mundo. Todos preocupados com o coronavírus. O sétimo subtipo conhecido de uma família de vírus capaz de causar graves doenças respiratórias. As mais conhecidas até a nova descoberta eram a Síndrome Respiratória Aguda Grave, também conhecida como SARS, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS. Epidemias dessas doenças mataram centenas de pessoas num passado recente e, como agora, elas vieram do contágio de animais. Sempre começa na Ásia, é muito comum, porque esse contato de pessoas em mercados de animais vivos é muito próximo. Um dos animais que podem transmitir o vírus é o morcego, vendido no mercado de Wuhan, onde houve o primeiro contágio. Daqui o vírus se espalhou pela China e atravessou fronteiras. Qual é o potencial de transmissibilidade do novo coronavírus, a gente ainda não sabe, mas sim pode ser transmitido de uma pessoa infectada para outra pessoa infectada. O contágio se dá através do contato com a secreção do paciente infectado. Os sintomas são tosse, dor de garganta e febre. Nos casos mais graves, a doença evolui para pneumonia e insuficiência respiratória grave. Mas por ter sido descoberta há pouco tempo, ainda não se sabe com exatidão o nível de letalidade. É bastante preliminar, com os dados que a gente tem hoje disponíveis, que ele não é um vírus de tanta gravidade como foi o vírus da SARS e do MERS. Parece que a grande maioria dos pacientes tem quadros respiratórios leves. A preocupação existe aqui no Brasil porque é grande o fluxo de pessoas que chegam de países onde o vírus já circula, principalmente aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. As dúvidas surgem a todo momento. Eu venho muito ao aeroporto receber passageiros que vêm do exterior. Existe algum risco? Esse contato social, que não é um contato íntimo, é um contato menos eficaz de transmissão dos vírus. Estou pretendendo fazer uma viagem para a China. Devo mudar de ideia ou cancelar? A orientação hoje é você evitar viajar para a China em situações desnecessárias. Eu gostaria de saber se tem algum remédio para essa nova doença, esse coronavírus que está se espalhando pelo mundo. Até o momento não. Não existe nenhum antiviral para o coronavírus. A prevenção é o único remédio. O recomendado é higienizar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Ou usar álcool gel. A Vitória está muito preocupada. A neta dela tem só 10 meses e mora em Hong Kong, na China, com os pais. Como ela é pequenininha e está nascendo os dentes, sempre cai a imunidade, então a gente achou melhor ela vir para o Brasil e esperar um pouquinho passar. Vou ver como vai ficar, né?